Item 11, processo 48.500, 45.16, 2010-07, recurso administrativo interposto pela empresa paranaense de participações S.A. em face do despacho 2.233 de 2014 da SGH, que transferiu para condição de inativo o registro da elaboração do projeto básico da PCH Faxinal dos Santos. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Bom, trata-se da análise do recurso administrativo impetrado pela EPP, empresa paranaense de participações, contra o despacho de 2004 de número 2233, que transferiu para condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Faxinal dos Santos. A PCH Faxinal dos Santos teve o registro solicitado pela EPP em 9 de agosto de 2010, na qual foi apensada a cópia da carta fiança, no valor de 312 mil reais aproximadamente, com validade de 120 dias, contados de 26 de julho de 2010. Em 2 de setembro de 2010, a SGH, pelo ofício 2.883, solicitou o original da carta de fiança, cujo atendimento ocorreu em 17 de setembro de 2010. O registro foi ativado pelo despacho 2.807, em 24 de setembro de 2010, que fixou 24 de novembro de 2011 a data para a entrega do projeto básico. O projeto básico foi entregue antes da data aprazada, o projeto básico foi entregue em 29 de setembro de 2011, e recebeu o aceite pelo despacho 4.328, de 7 de novembro de 2011. Na mesma data, a SGH enviou ao agente o ofício 3.770, solicitando a apresentação dos dados até 6 de dezembro de 2011, para calcular a garantia física da usina. E o agente respondeu por meio da carta de 5 de dezembro. Em 21 de agosto de 2012, a empresa, pela carta 796, apresentou a renovação da carta fiança, em substituição à original, com validade de 720 dias, contados a partir de 8 de agosto de 2012. Então, nós estávamos em 21 de agosto, quando a carta foi apresentada na ANEL, e a validade era... ela iniciava em 8 de agosto de 2012, e tinha validade de 720 dias. A SGH, em 18 de setembro de 2012, informou ao interessado que havia inativado o registro, pois a carta de fiança original tinha validade até 5 de julho de 2012, aquela carta que foi apresentada no início do processo, lá em 2010. Então, a superintendência identificou que aquela carta tinha validade até 5 de julho, que a nova carta tinha... contava a partir de 8 de agosto, então ficou um lapso temporal. E, diante disso, revogou o registro. Então, em razão do hiato, nas datas de validade, que foi de 6 de setembro de 2011 a 7 de agosto de 2011, a superintendência inativou o registro mediante o despacho de 2897, de 19 de setembro de 2012, e revogou, então, os despachos de 2807, foi de ativação, e o 4.328, que foi o de aceite. Em 2 de outubro de 2012, é interessado em ter pôs recursos administrativos contra o despacho de 2897, citando em defesa caso similar que o aproveitamento da PCH Peixe Alternativa C teve o registro inativado e depois restaurado pela própria ANEL. As argumentações foram analisadas pela unidade organizacional, que restaurou os atos anteriores, por meio do despacho 1340. Então, a superintendência entendeu adequado, argumentou a gente, restaurou, fez o juiz de reconsideração e restaurou, então, a validade do seu registro. Isso no despacho 1340, de 2013, que foi fundamentado pela nota técnica 513, de 2013, que deixou consignado que, diante da necessidade do aperfeiçoamento nos procedimentos relativos às garantias de registro, nos casos existentes em fase recusal, serão tratados em caráter excepcional, motivo pelo qual a decisão foi reformada. Aí, em 1 de julho de 2014, nós já estamos em 2014, transcorreu praticamente um ano após o juízo de reconsideração, a unidade organizacional, por meio do ofício número 1054, informou o agente que desativou novamente seu registro. Pelo motivo, o mesmo. Falta de cobertura no prazo de 6 de julho de 2011 a 7 de agosto de 2011, 33 dias. Enviou o ofício 1055 ao Banco Industrial e Comércio, com cópia para o interessado, manifestando a ocorrência de sinistro e concedendo 10 dias para que a instituição financeira se justificasse sob a argumentação de que, caso os motivos que levaram à inativação do registro se mantenham, será iniciado o processo para a execução da garantia. Só que a gente está em 1 de julho de 2014 e o prazo questionado é aquele um mês, lá em 2011. A SGH, em 2 de julho de 2014, publicou o despacho 2.273, inativando o registro devido ao não atendimento do exposto no parágrafo 3º do artigo 7 da Resolução 343 de 2008, que é perda do prazo para a cobertura da carta fiança, sem especificar o motivo da mudança de entendimento, que já havia sido revogado, foi reestabelecido, e, um ano depois, foi revogado de novo. Assim, em 23 de julho, via fax, a interessada apresentou cópia de manifestação em resposta ao ofício 1055, cujo original foi protocolado na ANEL e 29 de julho, com interposição de recurso administrativo. A EPP admitiu que se equivocaram na data de validade da garantia, mas alegou boa-fé e corrigiu o período da validade da carta fiança, já de 4 de julho de 2014 a 6 de julho de 2016. A superintendência, então, emitiu a nota técnica 443 e enviou ao recorrente o ofício 1359, de mesma data, informando do não acatamento das razões alegadas e o envio do processo para deliberação da diretoria. A interessada, pela carta 690, afirmou discordar do conteúdo do ofício 1359 da agência. E assim, a Secretaria de Engenharia Geral da ANEL, pelo Memorando 73, de 9 de outubro de 2014, encaminhado à SGH, requisitou os autos do processo para instrução superior, fato atendido um dia depois, o que permitiu que a matéria fosse distribuída para a relatoria, em função de ter exaurido já o prazo de juízo de reconsideração. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso em face do despacho 2233 de 2014 da SGH. Procuradoria não exarou parecer nesse caso, então, opina pela manutenção do despacho recorrido em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, o recurso merece reconhecimento, pois é tempestivo, tem legitimidade e tem interesse. E quanto ao mérito da análise dos autos, constatou-se que o recorrente avançou com o estudo e, por conta e risco, apresentou o projeto da PCH Faxinal dos Santos, que recebeu o aceite da ANEL. Em relação à renovação da carta fiança, destaca-se que a empresa se antecipou para cumprir os requisitos de revalidação, porém se equivocou no prazo de validade, ficando o período descoberto, resultando na desativação do registro pela SGH. Mediante a interposição de recurso, o SGH acatou os argumentos apresentados e restaurou a validade do registro, para logo depois rever o entendimento e voltar a inativá-lo sem que a motivação tenha ficado clara, já vista que os argumentos haviam sido aceitos na fase intermediária imediatamente anterior e prevaleciam as mesmas razões. O interessado em nova ação recursal não só admitiu equívoco no prazo de cobertura para a carta fiança, como também protocolou outra garantia, corrigindo a anterior, que havia sido questionada. Mesmo assim, a SGH manteve a posição e submeteu a decisão de instância administrativa superior. Da análise dos fatos, o que se constata é que a inativação se baseou em alguns preceitos que, diante da evolução dos acontecimentos, revelaram caráter subjetivo, porque a SGH já havia aceitado as razões expostas pelo interessado. Soma-se a isso que, valendo-se do efeito vinculante de decisões similares, a unidade organizacional aceitou reativar o registro para a PCH Peixe alternativa C. A relatoria entende que a reativação do registro é demonstração proativa da agência, pois o agente apresentou e recebeu o aceite ao projeto básico do Faxinal do Santos, sem que houvesse qualquer concorrência cuja reativação poderia ser objeto de questionamento quanto ao prejuízo do terceiro. A questão é a seguinte, o agente está sozinho e está discutindo um lapso temporal de um mês que ele ficou descoberto de garantia financeira. Já foram tomadas outras decisões aqui, que a garantia se presta a segurar que o projeto seja apresentado. Considerando que o projeto foi apresentado, é razoável que se encaminhe para a análise desse projeto. Então, a manutenção do registrativo e a revalidação do aceite formam um conjugado que possibilita a expansão de geração hidráulica do país, por meio de fonte renovável e não poluente, em momento em que se faz necessário garantir a segurança energética, mediante aproveitamento de pequeno porte, pelo qual, dentro da política setorial estabelecida pelo Estado, recebeu conjuntos de incentivos para atrair investimentos privados no segmento de geração. Quanto a... não, esse parágrafo aqui a gente está eliminando. Então, seria... encerraria a análise no 25, e com base em tal exposição, considerando que o ponto do processo 48.500.0045.16.2010.07, voto por conhecer o recurso interposto pela empresa EPP, em face do despacho 2.233.2014, emitido pela SGH, e no mérito de dar-lhe provimento, para revogar o despacho 2.233, e restaurar, então, o registro e o aceite do projeto básico. E o agente que está sozinho, apresentou o seu projeto básico, permitiu a análise desse projeto pela área técnica, e não revogá-lo pelo fato de ter ficado um mês com descoberto de garantia lá em 2011. É o voto. Em discussão. Em votação. Qual o relatório? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer o recurso interposto pela EPP, em face do despacho 2.233.2014, emitido pela SGH, e no mérito de dar-lhe provimento, para revogar o despacho 2.233.2014, e restaurar os despachos 2.807, 2010, 4.328 e 2011. Próximo item.